Eu disse vem, 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 vem que é bom demais Eu vou te mostrar como é que o velho faz Vem, 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 vem que é bom demais Vem fazer loucura no colinho do papai Na minha casa tem fechar toda semana Eu confio das pastas zonas pra fazer o teco-teco De madrugada só se vê a gritaria Ela na putaria só fazendo mudeco Vem, 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 vem que é bom demais Eu vou te mostrar como é que o velho faz Vem, 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 vem que é bom demais Vem fazer loucura no colinho do papai E esse estilo estourado, Igor Vai que pensa Tu vai, Robson Chama, bebê Na minha casa tem fechar toda semana Eu confio das pastas zonas pra fazer o teco-teco Paredão da curtição do Arnaldo Bora Milena Almeida estourada Simone Kelly Ei, Joaquim Pires Vai, a pressão dos paredão tá na área Padurão Aloysio Tu vai, Robson Josué Bebê Madurão Bebê Madurão Bebê Putaria que você quer Olha a lua Vem, 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 vem Continue, vou, vem, 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 vem Já quer? Já quer? Tá querendo? Vai, quando eu desculpe Até você voltar Depois eu juntos Vamos dançar primeiro Rolando da lua Rolando da lua Rolando da lua Para as estrelas A vida é curta E cheia de surpresas Vamos aproveitar Pois a mais linda Solou com o teu cheiro Dessa magia Em nosso desejo, a luz, a lua Vou dominar inteiro, vamos nos apressar Chechel da Bix, estourado J.S. Produções Rafael Bix, estourado Aloísio, graduação Alô, Heloísio, estourado Nós aves fomentas, quero me tocar Vamos fomentas, até você voltar Estrada, Jailton Bora, Ruluca Perengue, perengue, perengue Tudo, 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 tudo Juliana É nós juntos, vamos dançar parceiro Olhando a lua, enquanto as estrelas A vida é curta, cheia de surpresas Vamos aproveitar Coisa mais linda Sou louco, muito cheiro Dessa magia Que tem nosso desejo A luz, a lua Domina o mundo inteiro Vamos nos apressar Tentando voar Debaixo das estrelas Que a vida é curta, cheia de surpresas Achando o paredão Que é pra furar o pecado Até você voltar Tentando voar Debaixo das estrelas Que a vida é curta, cheia de surpresas Do vereador Sansão estourado O que é a lua Olha, vou falar pra você O que ninguém sabe As cocotas vem dançando Rebalando de verdade Madural que tá lançando Então preste atenção Vem novinha Rebalando o abertão Vem novinha Rebalando o abertão Ana Luísa Bora Amanda Angelida estourada de boiadas Bora minha Flávia Chama a bebê Tainara estourada Renatinha Segura o madurão Olha aí a pressão Mariano do Saco São Francisco estourado Júnior Produções Carneiro Olha, vou falar pra você O que ninguém sabe As cocotas vem dançando Rebalando de verdade Madural que tá lançando Então preste atenção Vem novinha Rebalando o abertão Vou falar pra você O que ninguém sabe As cocotas vem dançando Rebalando de verdade Madural que tá lançando Então preste atenção Vem novinha Rebalando o abertão Bora Camila Bora Camila Luan estourada Luan Vinícius Adelane Lucilene Estourada Galera Galera Angelina estourada Ai meu Deus E tá sozinha Porque querem ver Josué Farre Luzilândia Vai estourar No paredão Filho de rapariga Vitória Vitória Janiela estourada Marquinhos Delas Avisa bebê Eu disse vai novinha Joga a raba Mostra o teu jeito De tu ser safada Vai novinha Mexe o composão Faz o teu jeito Que chama a atenção Vai novinha Rebola o bumbum Faz o teu jeitinho Que sobe Vai novinha Desce qualquer um Mostra habilidade De beber De cláudio Chama Vai Aloysio Produções Bora minha Marina Estourada Minha Marina Tamo junto Ciane Rain Maria Eduardo E a galera Do São José Do Morro do Chapéu Avisa lá Que eu cheguei Vai Eu disse vai novinha Joga a raba Mostra o teu jeito De tu ser safada Vai novinha Mexe o composão Vai do teu jeitinho Que chama a atenção Vai novinha Joga o bumbum Fica na memória Enlouquece qualquer um Vai novinha Mexe o composão Vai do teu jeitinho Que chama a atenção JS Produções Bora feijão bravo Bora feijão bravo Bora Zé Jurema Antes de eu botar minha senha Morena me dá um cheio Vou beijar na tua boca E puxar no teu cabelo Porque já sou campeão E hoje eu tô podes mandando Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou pra vaquejada Derruba Vou em farrinha com a mulherada Eu vou Eu vou Eu vou pra vaquejada Derruba Vou em farrinha com a mulherada Chama, bebê E a galera de Caraúba Esse Piauí Francisco Portela Estourado Chama Amor DJ Claudio Mix Tu vai, Robson Vem, galera da Vaquerama Chama, vai, 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 vai E eu vou Eu vou Eu vou Eu vou pra vaquejada Derruba Vou em farrinha com a mulherada Eu vou Eu vou Eu vou pra vaquejada Derruba Vou em farrinha com a mulherada Antes de eu botar minha senha Morena, me dar um cheiro Vou beijar na tua boca E puxar no cabelo Porque já sou campeão E hoje eu vou pro desmantelho Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou pra vaquejada Derruba Vou em farrinha com a mulherada Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou pra vaquejada Derruba Vou Falou, Domingo Obrigado pelo presente Domingão estourado De um pesadão Chama Vaquerama estourada Aluísse Produções Estourado, bebê Segura o madurão Pua Vem, bebê Tu vai, Robson Maria Eduarda do Pai São José Estourada Ai Chama Avisa lá, avisa lá Que eu cheguei Avisa lá, avisa lá Que eu já cheguei Avisa lá, avisa lá Que eu tô no meio Chama no piseiro Avisa lá Que eu cheguei Que balanço é esse Que a galera gosta Todo mundo encosta Pra se rebolar O piseiro é bom A salvinha gosta Chama o madurão A salvinha gosta Chama no piseiro E a galera Vem pra cá Avisa lá, avisa lá Que eu cheguei Avisa lá, avisa lá Que eu já cheguei Avisa lá, avisa lá Que eu tô no meio Chama no piseiro Vai beber Fazendo RF estourado Rafael estourado Carol da Vereda Grande Bora o Ilha estouradão Ilha baixinha E Claudio Vins Vai beber Bora Leandro Fim de raparenga Chama Eu disse que balanço é esse Que a galera gosta Todo mundo encosta Pra se rebolar O piseiro é bom A salvinha gosta Chama o madurão Que a galera Vem pra cá Avisa lá, avisa lá Que eu cheguei Avisa lá, avisa lá Que eu já cheguei Avisa lá, avisa lá Que eu tô no meio Piseiro do madurão Bora Vacila, bebê Bora, Tamidas e chorada Galera do Barro Vermelho Débora, Thaline, Brenda Galera da Formosa Alô, Marcelo Depósito de bebida Dois irmãos estourados Pichar, pichar Tu vai, Robson Oi, alô minha Carol Só no bengão, meu amor Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem, vou provocar a ira O que gostoso é quando faz as pazes Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem, vou provocar a ira O que gostoso é quando faz as pazes Então vai, desconta a raiva com vontade Então vem, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Falou pro time É de dragões estourado O que gostoso é quando faz as pazes Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem, vou provocar a ira O que gostoso é quando faz as pazes Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem, vou provocar a ira O que gostoso é quando faz as pazes Então vem, desconta a raiva com vontade Então vem, desconta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Então vem, desconta a raiva com vontade Então vem, desconta a raiva com vontade Então vem, desconta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Caminhão, cavalo, branco e de cachorro Estourado, João João Filho CS Multimarcas Láudio Braz Marcos Ponte Equipe da Limpeza de Municípios Portela Alô, DJ Ricardo Salles Minha galera de União Paulista, São Paulo Oh Tom, 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 tom Aluísio Madurão Agora vem com a putaria Endoida Filho de rapariga Rapariga E ela endoidou Quando salem do cu Ela endoidou Quando salem do cu Joga por cima Joga por baixo Revolou, revolou Joga por cima Joga por baixo Revolou, revolou Essa é especialmente pras novinhas do montão Que dança rebolando na frente dos vareidão Essa é especialmente pras novinhas do montão Que dança rebolando na frente E ela rindo e doido, quando salindo o bolo Ela rindo e doido, quando salindo o bolo Joga pro cima, joga pro baixo, rebolou, rebolou Joga pro cima, joga pro baixo, rebolou, rebolou E de Claudio Meios Bora meu filho! Gabriela Estourado e Joaquim Pires Alô Yasmin do Barro Vermelho Tu vai, Robson! Chama! Júnior goleiro estourado Carol e a minha galera do estreito Academia Chega e Dança Estreito Chama! Vai! E essa é especialmente pras novinhas do montão Que dança rebolando na frente dos vareidão Essa é especialmente pras novinhas do montão Que dança rebolando na frente E ela rindo e doido, quando salindo o bolo Ela rindo e doido, quando salindo o bolo Joga pro cima, joga pro baixo, rebolou, rebolou Joga pro cima, joga pro baixo, rebolou, rebolou Chama, bebê! Bora Ciane Estourada Já Ciane, meu amor! Boberta, galera da Vila João Rodrigues Estourado Chama Luiz e Produções Geral, geral! Puxa RB, galera de Luzilândia Bota pra gerar, bota pra moer Que eu cheguei e vou botar pra derreter Bota pra gerar, bota pra moer Que eu cheguei e vou botar pra derreter Eu disse que solinho é esse, é do Madurão Que solinho é esse, é do Madurão Bota pra gerar, bota pra moer Que eu cheguei e vou botar pra derreter Bota pra gerar, bota pra moer Que eu cheguei e vou botar pra derreter Alô Aline estourada, chama bebê minha galera da vaca brava Bora Aline estourada, vai bebê Bora Kaline, chama na pressão dos paredão, vai Eu disse que solinho é esse, é do madurão Que solinho é esse, é do madurão Bota pra gerar, bota pra moer Que solinho é esse, é do madurão Que solinho é esse, é do madurão Bota pra gerar, bota pra gravar Aluísio Produções estoura Bota pra gravar, bota pra chorar Que o madurão, bebê Tô em um vaqueiro diretamente do mororó, estourado Chama na pressão dos paredão Vai bebê, chama Vai, vem, 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 vem Paredinha estourada Chama Ô Paredão Gasparzinho, paredinha do galo Jura de... vai DJ Claudio Bix estourado, bebê É pra estourar nos paredão Ator de Fátima, Vodkas Vibe, dombeira Vai E devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima, tá tomando MP A Luísio Bora arrombar, bora bebê Bora Gabriela Celinha estourada E por Chama, chama vai Bora Flavinha, Gildo estourado Vem, 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 vem Vai Espalha, 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 espalha Segura o madurão General Tu vai, Robson E devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando um MP pra cobrir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando um MP pra cobrir E ela jogou quando eu botei dentro Vem, vem, vem E ela jogou quando eu botei dentro Vem, vem, vem Chama, 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 vai, vai E devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando um MP pra cobrir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Vem, vem A balu é ventos estourada E a galera dos cagados Pitombeira Pau d'água véi estourada Vem, vem, vem Galera de União Paulista Receba um abraço, Madurão São Paulo Pau d'água véi estourada Se ande estourada Segura o Madurão, minha marina Bora joados, bora joados Estourado Amanda Priscina, meu amor Priscina, meu amor Pra galera de Panaíba estourado O Sino Madurão Chama Vai, 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 bebê Paredão gladiador, juniadão Pau d'água Alô, Leão Pancadão, treme, treme estourado Vai, vai, vai Pau d'água Eu deixei 15 minutos Não dá nem pra nem começar Eu passo meia hora Só dá pra eliminar E se eu te pegar Você vai ver o que é bom Vou te botar de pé na bela E te chupar Que nem mamão 15 minutos Não dá nem pra nem começar Eu passo meia hora Só dá pra eliminar E se eu te pegar Você vai ver o que é bom Vou te botar de pé na bela E te chupar Que nem mamão Criolinha, catiga, estourada Ai, vai, 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 vai Bora aí na coxa A galera da Formosa Bora, Diego Vem, 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 vem Vai, vai Segura o barulhão Geral Tu vai, Robson Bora, Gabi França e atriz estourada É o esmael estourado, bebê Galera de contendas Vem, vem E a galera do Morro dos Capel Eu disse 15 minutos Não dá nem pra nem começar Eu passo meia hora Só dá pra eliminar E se eu te pegar Você vai ver o que é bom Vou te botar de pé na bela E te chupar Que nem mamão 15 minutos Não dá nem pra nem começar Eu passo meia hora Só dá pra eliminar E se eu te pegar Você vai ver o que é bom Vou te botar de pé na bela E te chupar Que nem mamão Atô em quaresma Galera do Santo Antônio estourado Por que não Vem com o madurão Chico Pino Chico Francisco de Porcos Vai, vai, vai E a galera da Coroa de São Remígio Caxingó Geral Geral Vai, segura o madurão Tu vai, Robson Chama, bebê No movimento Bora, o Lucas Estouradão dos paredão Chama, bebê Mais um, Aluísio Segura o madurão Josué Farro Estourado Fiquei Cláudio Mix E papai De perua, caminhonete Fazenda lotada Cheia de quilombete Nem começou Já tô pedindo mais A farra vai secando E na fazenda do papai Alvinha, assenta Alvinha, assenta Alvinha, assenta No colo do fazendeiro Alvinha, assenta Alvinha, assenta Alvinha, assenta No colo do fazendeiro E papai Liberou a caminhonete Fazenda lotada Cheia de quilombete Nem começou E eu já tô querendo mais A farra vai ser grande Na fazenda do papai Alvinha, assenta Alvinha, assenta Alvinha, assenta No colo do fazendeiro Alvinha, assenta Alvinha, assenta Alvinha, assenta No colo do fazendeiro Alô, Maria Eduardo Estourada de Jacaré A galera de Jacaré Natália Produções A galera da Bovista dos Cariocas Chama a bebê Galera de Jacaré da Vermelha Vila Palmeira Estourada em Esperantina Chama Olha a novinha Senta no palo do fazendeiro Senta no palo do fazendeiro E papai liberou a camionete Fazenda tá lotada, cheia de piriguete Bem começou e eu já tô querendo mais A farra vai ser grande na fazenda do papai Tóvinha, senta, Tóvinha, senta Tóvinha, senta no palo do fazendeiro Tóvinha, senta, Tóvinha, senta Tóvinha, senta no palo do fazendeiro Alô, Raí, Estourado A galera de Bovista dos Cariocas Joaquim Pires, a vendida, tô em gaioso Leandro e Leôncio Depósito de Vivido Estourado Alô, seu Luiz Carlos Pedragão Segura o madurão Eu nunca vou dizer pra quem eu fiz essa canção Eita, Luizio Estourou, filho da mãe Essa morina rouba a cena, todo mundo viu Eu já cheguei me apresentando e ela custiu O prazer é todo meu, já que gostou do meu nome Pra ficar mais bonito se botasse o sobrenome Pensa Deus, hein, fia? Doutor de ousadia Tá rebolando desse jeito, é covadia Pensa Deus, hein, fia? Como eu já te dizia Pode chamar mamãe de sogra todo dia E essa boca que cê tem, cê é louca, hein? Curioso, quer saber o gosto que ela tem Já fui me apresentando e você vem com esse sorriso Aí foi o bastante para eu perder o juízo Pensa Deus, hein, fia? Não tô de ousadia Vai rebolando desse jeito, é covadia Pensa Deus, hein, fia? Como eu já te dizia Pode chamar mamãe de sogra todo dia Essa música foi pra ela Pensa Deus, fia? A Luísa, traduções Que tom, 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 tom Bora, Josué Oi Alô, Del Forrozeiro, estourado E essa boca que cê tem, cê é louca, hein? Curioso, quer saber o gosto que ela tem Já fui me apresentando e você vem com esse sorriso Aí foi o bastante para eu perder o juízo Pensa Deus, hein, fia? Não tô de ousadia Vai rebolando desse jeito, é covadia Pensa Deus, hein, fia? Como eu já te dizia Pode chamar mamãe de sogra todo dia Essa morena rouba a cena, todo mundo riu Eu já cheguei me apresentando e ela custou É que o prazer é todo meu Já que custou do meu nome Já fica mais bonito se botar E pensa Deus, hein, fia? Não tô de ousadia É rebolando desse jeito, é covadia Pensa Deus, hein, fia? Como eu já te dizia Pode chamar mamãe de sogra todo dia Ela rouba a cena Aloysio, pra do sonho Valeu, bebê! Prepara que agora vai estourar nos paredão Ei! Segura o madurão Vem, bebê! Estoura, madurão! Vem, de raparinho